Aonde que eu tô amiga? Cê não sabe não? Não, não é lipa! Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela E aí DJ LCO, solta o coro ritmado Liga o frete do celular que a putaria começou Liga o frete do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo Liga o frete do celular que a putaria começou Liga o frete do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazer PUSSY 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 Pô, pega essa patricia e pô, Pô, pega essa patricia e pô, Em cima da cama, no quarto gelado, Com a porta fechada ela pede que Pô, rir, 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 p E aí DJ Laceu, solta o couro ritmado Liga o frete do celular que a putaria começou Liga o frete do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazer Liga o frete do celular que a putaria começou Liga o frete do celular que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazer Vou pegar essa patricinha e vou passar Em cima da cama, no quarto gelado com a porta fechada Ela pede que burra, 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 burra Porra, 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 burra, burra RIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURRIPURR Obrigado.